Música Ser maratonista é só o cara que completa 42,195? Ou é ser maratonista é o cara que abdica, que arruma tempo no seu dia? A transformação tá nisso, você se tornar um maratonista é muito mais do que só percorrer 42,195 Todo um processo até lá Porque percorrer 42,195, qualquer um percorre, qualquer um vai percorrer Se arrastando Mas aí como você quer percorrer isso? Quem você quer se tornar? Você quer se tornar aquele cara que tem a medalha? Aquele cara que larga, pega o metrô no meio do caminho, vai lá e termina e pega a medalha e fala que é maratonista? Tem gente que vive disso, tem gente que vive assim Tem gente que vive a emoção só do like do Instagram, do like do Facebook, sacou? De botar lá no Instagram que é maratonista De que alguém está reafirmando ele Olha, você existe, você é um cara legal, toma um joinha pra você O cara não tem a segurança em si, a segurança que o esporte dá A segurança que você construir Porque você sabe o quanto que você vai sofrer no treinamento Você sabe o quanto que, caceta, foi difícil pra eu chegar, cruzar essa linha de chegada em 4 horas Que você, sei lá o que você queira, 3 horas O objetivo que você traçou Porque isso ainda vai trazer uma força interior de que você consegue fazer qualquer coisa Que é a coisa mais real que existe E tudo isso dentro de uma consistência, de um passo a passo E você vivenciar esse passo a passo Você sentir esse passo a passo Isso torna a sua vida mais viva Porque você está percebendo o seu caminho a cada passo Você não deixa pra viver só na hora que você chega Só na hora da conquista Você está vivendo a cada pintura, a cada quadradinho que você está fazendo Toda etapa é importante Toda etapa é importante A pequena ou a grande Você perceber todo esse caminho